Esse é o nosso digníssimo José Carlos da Rocha, o presidente da CDL. E como sempre, ele tem sempre dado essa abertura para o diálogo. E esse projeto de lei sobre os tributos, que está, de um certo modo, trazendo danificações para a sociedade, para a economia. Zé, hoje você convidou os empresários, as entidades de classe para debater. O resumo que você faria desse encontro e as perspectivas para o futuro? Na verdade, nós saímos daqui dessa reunião muito satisfeitos. É aqui que se nasceu um entendimento para a gente formar uma comissão técnica para a gente discutir sobre esse projeto. Então a gente espera que a gente tenha um bom alinhamento entre o poder público e o poder privado. Nós, como representantes da CDL, sem sombra de dúvida, a gente tem que buscar aqui agora um entendimento. Então aquilo que for bom para a nossa cidade, sem sombra de dúvida, a CDL está para apoiar. E nós vamos sim, com certeza, sairmos vitoriosos. A gente já tem um entendimento. Já foi formado aqui, as entidades de classe, a OAB, o Conselho de Contabilidade, outros voluntários se manifestaram. A CDL, sem sombra de dúvida, tem buscado o diálogo, o caminho. Então nós estamos aqui para representarmos a nossa sociedade, não só de logística, como prestadores de serviço, como outros setores. Enfim, nós pensamos aqui na coletividade. E a discussão aqui foi muito valiosa. A doutora Lorena deixou bem claro, juntamente com o doutor Jefferson, que é também contador e advogado. E, enfim, amanhã nós teremos, a próxima reunião será amanhã, às 8 horas, no gabinete da Prefeitura. E vamos sim buscar o entendimento. Eu tenho certeza que Teixeira vai ganhar com esse trabalho que é feito pelas entidades de classe, em parceria com o setor público.